A apresentação de Mariane Assembleia de Deus Militário de Cano Pico Iba Jardim Anitela O que você tem que fazer? Guastas de lei não deve. A igreja, mas no momento em que nós estamos num templo reunido, nós somos um só povo, um só filho. A pessoa lá também também é netinho, hoje vai ser visitada, né? Da primeira vez, quando a Giovana nasceu, quando ela foi apresentada, eu já vi mais, ele viu esposo, minha cunhada, mas dessa vez não deu pra eles estar aqui, mas eu estou aqui para o livro do Senhor Jesus, amém? Pra não ficar só nas minhas palavras, eu não quero que os irmãos me ajudem a louvar, um louvor. Glória a Deus do Senhor, Jesus. O 141, eu gosto muito de louvencinha, é porque, eu quero dizer que na profissão de toda a minha caminhada, né? Deus poderá ver isso. Só tem certeza que o Senhor estaria nos nossos passos, amém? Amém. 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 Que ame sempre, meu Senhor Que a meus pastos salva a tua Único pra ti, sobra a tua É de meu mundo, meu Jesus Acho prazer em seguir Desde os demais, meu Pai, sem ti Eu te abiro, eu quero Mas tu me faz obter Eu te abiro, eu te abiro Que ame sempre, meu Senhor E a meus pastos salva a tua Eu te abiro, meu Jesus Menino para que me focasse Mas o discípulo repreendia O discípulo repreendia E Jesus, porém, vendo a Cristo Dignou-se e disse Deixai-me a mim E não me peça Porque estás ao reino de Deus É verdade, eu digo Que qualquer que não recebe O reino de Deus Como um menino De maneira nenhuma Entra a Maria E tomou-nos nos seus braços E põe-lhe as mãos O abençoou Amém 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 Aqui é uma aliança de Deus E Deus entregou na Bíblia Romanos Aí dessa criança Um sacerdote A Bíblia diz que o pai é um sacerdote E o senhor Então Deus deu pra ele Esse privilégio Né? Ser um sacerdote Que ensinar sua filha Ensinar sua filha Ensinar o verdadeiro caminho do Senhor Nós sabemos, irmãos Que nossos filhos Eles têm muito Que aprender Uma vida do nosso paizinho E vai se concentrar muito grande Que Deus coloca na vida de um casal Uma criança Eu quero ser meu irmão Mandar ele nessa noite Essa criança que Deus colocou na vida de vocês Mandar com Deus Com a bênção de Deus E Deus vai requerer vocês E caso vocês A ensinar essa caminha Que o Senhor É essa criança E o caminho da verdade O caminho do Senhor Para que ela cresça Esse caminho Que não venha se iniciar O caminho do Senhor Muito acento a Deus, irmão A função da mulher No lar Nós vamos estar Criando a Deus Essa criança Vinha ao Senhor Que Deus te enchei Da graça Ele não é o nosso poder Ele não é a sua bênção Sobre a vida Ele não é a minha Ele não é a sua bênção Mas nós vamos morar Amém Amém Amém. A liberdade de Mariane, opa, desculpa, a apresentação de Mariane, a apresentação de Mariane, Borso Vitio, Borso Vitio. A liberdade de Mariane, a apresentação de Mariane, a apresentação de Mariane. A liberdade de Mariane, a apresentação de Mariane.